Olá, noem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deves Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo. E para esse primeiro episódio do podcast, nós temos aqui convidados muito especiais. Mas antes de apresentar eles, eu queria chamar aqui o meu co-host, o viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs. A gente vai agora nessa nova empreitada aqui no Deves Sem Fronteiras. E o papo de hoje vai ser um pouco mais geral, né? Chegando para agarrar todo mundo nessa vibe, né? Você quer trabalhar no exterior? Pergunte-me como. Vamos lá chamar os nossos convidados, então. Primeiramente, eu queria apresentar a Ellen Corbis, que é desenvolvedora, youtuber, influencer e é a nossa convidada representante de Berlim nesse episódio. Então, cara, eu acho que rolou uma confusão, porque quando tu falou Deves Sem Fronteiras, eu achei que é para a gente que está devendo dinheiro no mundo inteiro, assim, mas é developer. Tá bom, vamos lá. Esse é mais um podcast oferecido pelo Serasa. Caramba, patrocina nós. Estamos também com a Vanessa, também conhecida como Vanny ou Wonder Vanny, lá aí nas redes sociais, diretamente de Osasco para Pittsburgh, nos Estados Unidos. Obrigada pela apresentação aí, porque não tem como não falar que eu sou de lá. Faz parte da minha personalidade, que ser de Osasco é um personality trait. Obrigada pelo convite, falando nisso. Estamos também com o Jefferson, também conhecido aí online como Bedtux, o cara do Linux Chips, que está em Amsterdã, lá na Holanda. Como é que você está, Jefferson? Opa, tudo suave, mano. Tudo tranquilo com vocês aí, tudo suave? Tranquilo. Jefferson com um F só, né? Um F só, por favor, hein? Nossa, já escrevi o seu nome com dois Fs várias vezes. Não, mas a L não deixa quieto não, mano. Então, vamos lá, pessoal. Acho que para começar essa conversa, eu queria perguntar para vocês como que vocês foram parar aí onde vocês estão. Vamos começar pelo Jefferson. Opa, então. O que acontece, né? Primeira vez que eu viajei para fora do Brasil foi em 2015, manja. Então, eu vim para cá com a Ale, com a minha esposa, e a gente ficou aqui 21 dias, manja. Eu vim para participar de um processo seletivo numa empresa em Dublin. E aí, mano, daqui a gente veio viajar para a Europa, vamos aproveitar para viajar o máximo que pode, né? Porque já gastamos a perna grande mesmo que atravessar o Atlântico, então agora vamos viajar para outros lugares. Eu escolhi Amsterdã, porque eu gosto dos parques de Amsterdã. Parque, né? E a minha esposa, ela pegou e escolheu a Bélgica, Bruxelas, né? E a gente foi. Só que quando a gente foi para lá, eu não gostei muito de Bruxelas, não. E ela curtiu muito de Amsterdã, justamente por quê? Por conta dos parques, tem muito parque, que é muito bom para criar a filha e tudo mais. Daí, eu peguei e fiquei nem com isso na cabeça. Então, eu quero mudar para Amsterdã. E também conheci Vancouver. Então, foi os dois lugares, assim, que eu falei, caramba, eu preciso ir para algum desses dois lugares. Por quê, mano? Eu gosto da vibe, o clima é legal, não é tão quente, não é tão frio. Gosto, bastante. Os dois lugares têm os parques também bem legais. Foi aí que eu comecei a aplicar. E, basicamente, foi isso. Então, eu escolhi primeiro aonde eu queria morar, assim, em Manja. Coloquei como foco e comecei a, literalmente, espalmar usando o LinkedIn para essas vagas. Foi assim que eu vim parar aqui, nas montanhas holandesas. Você chegou a pensar em Montevideo também? Eu ouvi falar que tem os parques legais lá. Também, só que ficou legal os parques abertos ao público depois que eu mudei do Brasil. Ah, olha só. Muito bom. E você, Helen? Berlim é uma cidade que tem muitos parques também. Não é muito a minha praia, então a história foi um pouquinho diferente. Na verdade, comigo, foi uma história mais, meio, muito louca, assim. Porque eu comecei a programar criança, então já sabia tudo desde a adolescência, digamos, a parte de codar e tal. Mas eu fui fazer outras coisas da vida e resolvi voltar para a programação com, puta, acho que em 2017, mais ou menos. Então, depois de muitos anos sem mexer em nada e não tinha nada no currículo, né? Mas, então, assim, eu sabia fazer as coisas, mas não tinha currículo para mostrar. Então, a minha ideia era como é que eu faço para ter as posições mais altas que eu consegui o mais rápido possível. Porque eu sei que eu consigo fazer o trabalho, só que a questão é que ninguém vai me contratar porque eu não tenho currículo, né? Então, como eu tinha muita experiência de palco por outras coisas que eu já aprontei nessa vida, então eu comecei a fazer muita coisa com palestras, etc. Porque, para mim, era uma coisa muito natural, né? E foi através disso que eu consegui, digamos, a visibilidade que eu precisava para poder usar os talentos que eu já tinha, mas eu não sabia como vender porque eu não tinha no currículo. Então, comecei a dar um monte de palestra em Floripa, né? Na minha cidade natal. Tem uns grupos lá de Python, a gente começou um grupo de gol e eu estava dando palestra em qualquer lugar. Aí eu consegui uma bolsa para ir na Cubecom em Copenhagen, acho que em 2018. Aí um amigo meu, que sabia que eu estava dando palestra no Cotecanto, falou, Ah, no dia antes da Cubecom vai ter um meetup nesse evento aqui, um dia antes da Cubecom. Muita gente que vai para a Cubecom vai passar nesse meetup antes e tem uma vaga lá, se tu quiser dar uma palestrinha lá, está de boa. Aí eu dei uma palestra lá sobre um estágio que eu tinha feito codando no Kubernetes, né? Com uma equipe do Google. Era um estágio em curto de três meses, sem possibilidade de contratação. Então, é uma coisa que eu já sabia disso, mas como é que eu vou explorar ter tido essa experiência o máximo possível? Então, eu fiz uma série de artigos e essa palestra e apresentei essa palestra lá. Tinha uma cacetada de gente na palestra, no meetup, pois a Cubecom era no dia seguinte, então tinha milhares de pessoas do nosso ramo na cidade. E, coincidentemente, duas pessoas que estavam nesse meetup assistindo a palestra que eu dei, eles estavam começando uma empresa em Berlim. O que a empresa ia fazer era exatamente, digamos, o que eu tinha falado sobre na palestra. E esses caras resolveram, pô, a gente tem que contratar essa pessoa. Me mandaram mensagem, eu tinha recebido um bilhão de mensagens naquela semana, eu nem respondi o cara, eu respondi ele duas semanas depois, quando eu já tinha voltado para o Brasil. Falei, ah, o que é que tu quer? Aí ele falou, ah, é porque a gente achou legal esse negócio que tu comentou na palestra aqui, a gente queria bater um papo contigo. Falei, tipo, tá, então a gente bate um papo num hangout, num zoom, não sei. E daí a gente foi falar no zoom e eu falei, ah, e aí o que eu posso te ajudar? O que é que tá rolando aí? Daí ele falou, ah, é porque a gente viu o negócio lá e a gente tem a empresa aqui e a gente quer te contratar. E aí foi isso. E você mesmo? O meu caso foi bem diferente do pessoal. Eu comecei a vir pra cá, pros Estados Unidos, porque eu queria, na verdade, eu tinha a ideia de viajar o mundo, né? Eu queria conhecer o mundo todo. Aí eu inventei de vir pra cá, que era o que eu tinha mais conhecimento por causa das coisas que eu gostava, de música, filme e tudo mais. E na época eu namorava um cara que também era desenvolvedor em bloco de dados e tudo mais. E aí a gente veio pra cá porque a gente queria, tinha o festival que a gente queria ir, na Fladélfia. Toca punk, hardcore, uns 4 dias seguidos. E através disso eu comecei a fazer amizade com as pessoas lá porque eu queria praticar meu inglês. E eu pensava nisso como uma arma a mais no meu currículo, porque eu tinha vontade de sair fora do Brasil a algum ponto, né? Conheci mal galera, inclusive conheci pessoas que trabalham na área. Tanto que tem uma pessoa que eu sempre cito, que eu conheci num rolê, mas que ele é mal famoso porque ele é um videographer. Que até, eu não lembro quem foi que me mandou um vídeo essa semana, que era um cara assim, tomando brejo na frente de um palco, de um show. Tipo, bebendo cerveja e o cara deu um monte de murro nele assim, enfim. Ah, eu vi esse murro. É, então, esse cara, ele é um cientista de dados muito foda também aqui. Tipo, ele faz vários projetos muito loucos. E aí, eu lembro que eu troquei ideia com ele também porque eu queria vir pra cá ou pra qualquer outro lugar que fosse trabalhar nessa área, né? Porque eu tinha interesse de aprender isso, né? Ele falou, ai, vai lá estudar Python e tudo mais. Mas, acabou que eu percebi que os Estados Unidos era a coisa mais difícil do mundo. Eu lembro que eu comecei a ver até Canadá na época. Até que eu e esse meu ex, a gente tinha plano de casar e depois ir pro Canadá junto por causa dos programas que eles tinham lá. Você era desenvolvedora aqui no Brasil já? Não, eu já trabalhava como desenvolvimento em Oracle. Trabalhei pra IBM, três anos mais ou menos, depois trabalhei pra uma empresa italiana. Então, nisso, esse é o meu background no Brasil, né? Eu estudei na FIAP, formada na FIAP em tecnologia e bloco de dados. E aí, eu queria trabalhar como DBA. Mas eu queria mais expandir porque sempre botava esse medo na minha cabeça. Ai, a carreira vai morrer, que não sei o quê, você tem que se renovar. Pensei em outras coisas. Aí, eu pensei em ir na parte de ciências de dados, né? E era o que eu tava vendo que tava bastante aqui. Mas, como eu vim parar aqui de verdade mesmo, não foi com esse meu ex, não foi nada. Acabei tendo um relacionamento com uma pessoa daqui e acabou que eu vim parar aqui por causa disso. Gente, acabou casando. Eu vim pra cá, na verdade, pra passar seis meses. Pra passar seis meses pra desenvolver meu inglês. Eu pensei, vou voltar pro Brasil, meu inglês vai estar melhor. Acabou que eu acabei ficando por mais tempo. Acabou me fingindo de casamento antes de eu voltar pro Brasil. Acabei ficando. Falei, no Brasil não tenho mais nada pra perder também, não. Já tô aqui mesmo, a gente se dá bem. Vou tentar, né? E aí, o meu primeiro trabalho aqui foi logo, acho que uma semana depois que eu peguei minha permissão de trabalho aqui. E foi como administradora de banco de dados. Foi o meu primeiro trabalho como administradora de banco de dados, que era o meu objetivo de carreira. A gente tem três pessoas, então, com histórias bem diferentes, né? O Jefferson foi mandando currículos, caminhando os recrutadores. A Ellen já foi numa linha mais, vou criar conteúdo, palestras, artigos pra chamar a atenção da galera. E a Vene foi casando com uma pessoa. Casa de macho. Não, isso acontece, né? Muitas pessoas que a gente já conversou no outro podcast, no Carreiras Sem Fronteiras, acabam fazendo esse caminho mesmo e faz parte. Acontece nas melhores famílias. Eu vou adicionar, Gabs, pra quem não é ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras, que não conhece também a parte da minha, de quando eu fui pra fora, o meu estilo acho que foi mais parecido com o do Jefferson aqui. Porque foi uma época que eu decidi, eu vou sair do Brasil. No meu caso, eu tive o passaporte italiano, né? Fiz o processo, tirei a cidadania e comecei a mandar currículo pra Europa sem parar, sem parar, sem parar. Fiz disso um trabalho, ficava toda noite, tipo da 11 da noite até meia-noite, meia-noite e meia, mandando currículo por um mês, dois meses fazendo isso. E aí comecei a receber as chamadas, chamadas. Não fui pra dev, né? Eu era dev no Brasil, fui pra fora pra trabalhar com marketing digital, que já tava meio saturado da área de dev. Mas consegui assim, no final, eu recebi proposta de duas empresas da Alemanha, que nas duas, eles me voaram pra Alemanha pra fazer a entrevista final lá diretamente na Alemanha, né? E acabou sendo na mesma semana, então. Mas também aí pra o pessoal se lembrar. É, eu até esqueci de perguntar pra você também, né? O Fabrício tá em Barcelona. Eu fui pra Passau, na verdade, pra trabalhar em Passau, no sul da Alemanha, perto de Munique. Fiquei lá dois anos e aí depois três anos aqui em Barcelona agora. E galera, a gente quer perguntar também a coisa que muita gente imagina que tenha medo, paura realmente, de você fazer uma entrevista pra uma empresa fora do país. Porque na maioria das vezes vai ser em inglês ou até na língua do país, né? Quem sabe em alemão, em espanhol, em holandês, do Jefferson, sei lá. Mas eu queria perguntar pra vocês, falar como é que foi o processo de entrevistas, né? Como é que foi você chegar lá, se você teve medo de fazer uma entrevista num outro idioma, se for o caso. E também as coisas mais técnicas que eles perguntaram realmente, assim. Como uma pessoa brasileira que tá pensando em ir pra fora poderia se preparar pra uma entrevista desse tipo, como a sua. Quando eu me mudei oficialmente, né? Eu vim pra cá só pra praticar inglês, então meu inglês ainda não tava perfeito, perfeito. Eu já tinha uma noção, assim. Então, o meu maior medo era de me fazer entender na entrevista. Porque o conhecimento tava ok. Tanto que quando eu vim pra cá, eu fiquei um tempo sem poder trabalhar. Porque sem permissão de trabalho aqui, você só trabalha em empregos informais, under the table. Então, eu estudei pra caramba. Então, o meu medo mesmo era não conseguir explicar as coisas em inglês, por causa da parte técnica mesmo, né? Por exemplo, na entrevista, eu fiquei perdidinha uma parte lá, até eu entender que lá eles não falam SQL aqui, né? Eles falam SQL. E eles ficaram falando SQL pra cá, SQL pra lá. Eu falei, meu Deus, eu tô na entrevista certa. Jesus Cristo, o que que eles tão falando? E eles falando as coisas assim. E eu, não, eu entendo isso, mas que nome é esse, meu Deus do céu? Aí, depois que eu fui ligar os pontos, eu falei, lembra o que que significa mesmo? É what the letter stands for. Eu tive uma situação parecida. Não foi com entrevista nem nada. Foi uma vez que conheci uns canadenses, né? E perguntei, de onde que vocês são? E eles falando, ah, we are from Ottawa. Ottawa. Canadá. Eu falei, mas onde que é? Uma cidadezinha, assim? Não, é a capital. Eu, ah, Ottawa, claro. A gente não tem essa coisa, né? Atlanta. Atlanta. Eles não falam Atlanta. Atlanta. Eu não sei falar aquele nome também. Eu não tinha feito entrevista antes, mas eu fiz um bico. Under the table, trabalhei pra um aplicativo chamado Aquator. Então, eu trabalhei um pouquinho com R lá e Python. Foi bem curto. Então, eu não fiz entrevista porque foi indicação interna. Alguém precisava cobrir alguma coisa lá. Então, foi meio que um frila. Tanto que era até coisa ilegal. Você não pode fazer isso, né? Você não tem contrato. Foi a primeira entrevista que eu fiz. Porque eu morava numa cidade muito pequena, chamada Altuna. No centro da Pensilvânia. E lá não tinha nada. Nada, assim. Não tem emprego nenhum na área. E coisa rebota, tipo, em 2017. Não tava tão, assim, fácil de conseguir, né? Tentei. Procurei. Mas trabalho como DBA, como desenvolvedor. Oracle tava, assim, escasso em remoto. Eles queriam alguém alocado lá. E aí, assim que eu apliquei pra minha documentação. E ela chegou. Sei lá, do céu, assim. Do nada. Apareceu lá. Associate DBA. E, tipo, era muito do lado da minha casa. É uma empresa que tem aqui nos Estados Unidos. Chamada Sheets. Que é uma rede de... Imposto de conveniência. Todo mundo falava pra mim. Vã, aplica lá. Porque eles têm um departamento de TI. Eu conheço não sei quem que trabalha lá nessa área. Tenta. Procura lá na vaga. Ela só tinha vaga de tudo. Era programador JavaScript. Programador PHP. Tudo que você imaginar tinha lá. Mas não tinha uma vaga de DBA. Não tinha nada. Era muito escasso. Falei, meu Deus. Eu escolhi a pior carreira pra seguir. Não vou trabalhar com nada. Nem com desenvolvimento PLSQL. Não tinha nada. Então, assim, essa vaga apareceu do nada mesmo. Foi na semana. Eu lembro até hoje. Aí, eu apliquei. Assim, na mão. Porque eu não tinha experiência no Brasil também. Não tinha vaga nessa área. Era muito difícil encontrar a vaga. Tipo, pra quem não tem experiência com isso. Então, eu apliquei. No dia seguinte, já me ligaram. Falaram, meu Deus. Você brotou do nada. Uma pessoa que tem experiência. Tem a formação. Tem a certificação que a gente precisa. Não tem aqui. Não existe aqui. Daí, eu fui fazer a entrevista. E, tipo, eles precisavam de alguém que tinha conhecimento. Então, pra mim, assim, eles não fizeram tanto esforço. Eu lembro que as perguntas que eles fizeram na entrevista foi super tranquila. Eu tava com muito medo antes do inglês mesmo. Mas o meu team leader, ele era indiano. E o meu inglês, assim, era muito mais understandable do que o dele na época. Tanto que eu tive mais dificuldade de entender o que tava falando com ele do que o resto do pessoal. Então, assim, foi difícil entender as perguntas dele. Então, eu fiquei meio nervosa. Porque o sotaque era muito diferente do que eu tava acostumada. Então, o pessoal da minha equipe, da minha futura equipe, eles ajudaram pra caramba lá. Então, as perguntas que eles me fizeram foram super tranquilas, assim. Era só pra saber se eu realmente entendi o que era um gerenciador de banco de dados. Se eu entendi a estrutura de um script em SQL. Me fizeram um teste técnico depois, no dia seguinte. Também que foi super tranquilo. Era só pra checar as queries. Ver se eu poderia explicar como que é o processo. Que eu ia, talvez, trabalhar com o Oracle, né? Tipo, Oracle Hack e tudo mais. E acabei trabalhando só com a SQL Server, no final das contas. E com um pouco de teradado. Enfim. Foi tranquila a minha primeira experiência, porque era uma cidade pequena. Eles realmente precisavam de um DBA mesmo. Não tinham ninguém que queria ou que tinha experiência nem com SQL direito. Imaginem com desejo de trabalhar como DBA. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive. Quando eu fui passar por esse processo, a língua pra mim não era problema. Porque eu já trabalhava em inglês há muitos anos, em outro ramo. Então, o inglês pra mim já era, tipo, tanto faz. Quando eu consegui meu primeiro emprego como dev, eu tive problema. Porque eu não sabia o nome das coisas em português. Então, todos os termos de ciência da computação, assim, eu não sabia o nome das coisas em português. Tipo, sei lá, orientação a objetos, sabe? Nomes simples, assim, eu não sabia os nomes em português. Como eu aprendi tudo em inglês, essas coisas, não tive esse problema. Sobre a questão na entrevista, o meu primeiro emprego fora do Brasil foi com Developer Relations, né? Que é aquele trabalho de fazer palestras, coisas assim. E a vantagem dessa área é que você tá lá no palco, tá tudo gravado. O YouTube tá cheio de... Então, o currículo é o YouTube, né? Então, eles viram palestra a mim ao vivo. Tem código meu rodando no Kubernetes, assim. Então, tipo assim, eu não tinha que provar nada. Eles já sabiam tudo que eu tinha pra mostrar antes da entrevista. Então, a entrevista foi mais eu entrevistando eles do que eles me entrevistando. Porque eles já sabiam tudo sobre mim. Então, eu não precisava me explicar, né? Uma coisa que eu tinha bastante receio é que eu tinha recém feito toda a questão da transição de gênero, né? Que rolou mais ou menos naquela época. Eu me interroguei eles um monte, assim, sobre toda essa história. Sobre, ó, eu vou ter que viajar pra fazer cirurgia daqui X meses. E é um esquema mais ou menos assim. E vocês estão de boa com isso ou não? E na real eles falaram que estavam de boa e depois acabaram me fodendo depois. Mas, ok. Eu poderia falar do meu processo de entrevista no emprego anterior, que foi no Brasil. Que foi um processo de entrevista mais tradicional. O processo de entrevista com essa empresa do exterior foi, tipo assim... A parte de inglês já não era um problema pra mim naquela época. A parte da minha qualificação é aquela estratégia que eu chamo... Estratégia de emprego de bota o pau na mesa e quem se interessa é que se manifeste. Porque o meu trabalho tava todo público. Então, não precisavam me explicar. As pessoas que falavam comigo já sabiam o que tinha que encontrar, né? Isso é louco, mano. Você vê da Ellen, você vai nesses babus de kubicom aí. Tipo, ah, a Ellen tem... Eu quero mandar um talk. Vê você vai falar com a Ellen, cara. Você, tipo, fala... Eu lembro que na época do Covid, quando estourou a pandemia, a Ellen tava com 20 palestras de agendadas, né? Era um bagulho assim, né? Falei, caralho, eu conheço uma estrela da comunidade célula, o que levou muito o meu score na comunidade. Deixa eu comentar um detalhe. No ano anterior à Covid, eu acho que eu fiz 25 palestras ao longo do ano. Algumas aqui em Berlim, mas a maioria com viagem teve semanas de eu dar três palestras em países diferentes. Eu tinha uma agenda igual pro ano onde deu Covid e eu mantém o mesmo ritmo, só que aí Covid veio e cancelou tudo. E daí eu acabei... Como eu tive essa pausa, eu acabei mudando pra outra área. Então, não faço mais developer relations agora, né? Mas se tivesse rolado aquele ano, isso iria ter sido bem legal. Mas, Gabs, eu acho que agora é o momento perfeito pro momento Alura Língua. O que você acha? Momento Alura Língua! Língua? Ah, ah. Tô tentando isso pela primeira vez, galera. Não me julguem. Mas eu acho que faz muito sentido a todas as dicas que o pessoal deu aí, né? O Jefferson, a Venni, porque principalmente quando você vai trabalhar fora do país, eu acredito que a língua principal seja o inglês, né? Você vai pros Estados Unidos, Canadá, Europa. Mesmo em países que não têm inglês como a língua materna, a língua oficial do país, você vai trabalhar na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, é possível você trabalhar em ambientes internacionais, como o Jefferson mencionou aí. É uma empresa que trabalha com vida, um monte de estrangeiro, um monte de gringo. Por isso é bom você já ter o inglês claro, fluente, pelo menos no nível intermediário pra avançado, pra você se desenrolar bem ali na entrevista, não se enrolar tanto, entender bem o que o entrevistador tá falando. A gente tem os cursos do iniciante até o avançado lá na Luralíngua. Você paga e você faz tudo pelo mesmo preço, tem de inglês e espanhol. E, Gabs, eu queria aproveitar aqui, eu tenho uma surpresa pra galera. A surpresa é que semana que vem a gente vai estar lançando um curso, que é um curso especial que se chama Inglês pra Dev. É um curso pra você que já tá num nível ali mais pra intermediário, intermediário, quem sabe até mais avançado, mas com coisas focadas no mercado de Dev, no mercado de programação. Então vai ter gente falando de Data Science, de Analytics, vai ter gente falando de orientação a objeto. Tem gente falando de SQL. Tem gente falando de SQL, tem muita gente falando de SQL. Tem também pessoas fazendo uma reunião fake, né? Fingindo que tá mandando uma reunião pra você ver se você entende o seu chefe. E uma entrevista de emprego também completa com falantes nativos. E também, como a Vene mencionou ali, que o entrevistador dela era indiano, a gente também se preocupou em ter pessoas de países diferentes. Então tem americanos, canadenses, britânicos, indianos. Tem gente da Polônia também, né? Pra pessoal misturar bastante, assim. Gente falando, às vezes, alguma coisinha errada que a gente vai ter lá, explicando exatamente qual foi o erro que ela cometeu. Mas mesmo assim, é uma pessoa que tá falando fluente, que trabalha com isso no dia a dia. Todos os tutores, os professores trabalham como deve. Então, acho que vai ser bem legal pra você aí. Assina lá a Luralíngua e você vai ter acesso também, claro. Se você assinar, você também vai ter acesso ao Inglês pra Dev. Eu fiz surpresa aqui, mas eu não sabia mesmo, viu, ouvinte? Realmente não sabia. Foi uma surpresa pra mim. Esse esquema de ter reunião é muito louco, viu? Porque quando eu mudei pra cá, velho, tipo, as primeiras reuniões, eu gravava, mano, as reuniões. Eu não entendia nada. Falei, mano, eu não acredito que eles estão falando em inglês, velho. Eles estão pegadinha comigo, mano. Não entendia nada. O cara falou, você entendeu, Jefferson? Eu sou eu, claro, né, cara? Entendi tudo. Mas gravado, tá ligado? Era terrível, mano. Meu, eu gravava também as entrevistas. As entrevistas não, as reuniões. Porque, pensa, eu com déficit de atenção, né? Gosto de todo mundo falando em inglês. Tudo técnico. Um monte de termos que, meu, eu nunca ouvi na vida. O ciclo é só um exemplo só. Aí eu voltava pra casa, ouvia de novo, começava a anotar algumas coisas e ficava, meu Deus, mas como que escreve essa palavra? É, bem legal. E pra quem vai ter problema com reunião, tipo Jefferson, tipo Avene, a gente tem a transcrição completa lá, de tudo que as pessoas estão falando. Tem a tradução do que elas estão falando. Tem notas gramaticárias. Vai ter tudo. Você vai lá, você pode fazer um teste também, de graça, por dois dias, né? Manda um e-mail pra gente. Convidando todos aqui pro nosso Inglês Pra Dev. Vai ter a semana de lançamento. Semana que vem, eu e o Gabs fazendo três lives, né, Gabs? Segunda, quarta e sexta-feira. E aí, depois, tem o lançamento oficial do curso. Meu rolê, o entrevista, o que acontece? Eu acho que o rolê, tipo, de Dev, DevOps, DBA, é mais ou menos igual, assim. As empresas aqui na Europa, pelo menos, eu acho que alguma coisa nas Estados Unidos, eu acho que a Vânia pode falar mais, o Fabrício e a Ellen aqui na Europa. Tipo, basicamente, são quatro etapas, né? A primeira, você fala com RH. Vamos imaginar assim, eu peguei, quero mudar pra Holanda, porque ela tem uns parques legais. Vou pra Holanda. Primeira coisa, seleciono lá no meu LinkedIn. A Holanda, coloco lá Kubernetes. Se eu trabalho com Kubernetes, que nem a Ellen tava falando aí, que ela tem código, vai dentro do Kubernetes, coloco lá Kubernetes. Pronto, pá. Aí, na pressão, é uma pá de vaga. Começa a aplicar. A empresa falou assim, mano, parece que é legal, é o seu perfil, né? Vamos trocar uma ideia? RH, liga pra você, ou então manda uma mensagem, falou, vamos trocar uma ideia? Troca uma ideia com RH, 30 minutinhos, né? Vê, só pro RH ver se você não vai matar ninguém e tudo mais, pra saber se, né? Tá tudo dentro dos conformes. E aí, ele fala assim, mano, firmeza. Parece que deu um match, você deu um perfil legal. O que que ele vai fazer? Normalmente, o segundo papo, ou ele vai ser alguma coisa muito introdutora com alguém mais técnico, né? Tipo, que vai falar, tipo, ah, você mexe com o Kubernetes, que não sei o quê, e vai passar um teste. Basicamente, a segunda etapa é o teste, é um teste prático, manja? Vai ser um projetinho no GitHub que você vai ter que subir de alguma coisinha, ou então, sei lá, na parte de DevOps vai ser criar alguma automação usando o Terraform, na AWS, pra depois, sei lá, XPTO. Feito isso, a terceira etapa, basicamente, é o cara, o time que você vai trabalhar, ou alguém técnico, falando com você sobre o teste que você fez. Então, vamos imaginar se você criou lá esse esquema lá no Terraform pra deployar um cluster lá na AWS, os caras vão trocar ideias sobre isso daí, tipo, pra entender se você realmente faz match com o rolê dos caras, com a necessidade dos caras, ela manja, e o quarto é com, se deu tudo certo, já é, mano, com o diretor, com o RH, pra falar, tipo, ó, você vai receber tanto, tá fim, é assim, assim, assado, já pra fechar as coisas. Uma coisa que diferencia muito é que não tem aquele negócio do policial bom, policial ruim, manja, de tipo, na entrevista, o cara fala, não, isso aqui, eu tô aqui só na pegadinha, só vou querer fuder aqui ele e o outro não. A galera tá muito mais na vibe de, tipo, mano, vamos ver se você dá match, né, com o que a gente precisa aqui e tal. Se você usou Kubernetes, se você usou Docker, se você programou em Python, whatever, os caras querem entender como que você usa isso, manja, e se faz, e vai preencher o que eles precisam. Então, tipo assim, ó, pensa que pra mudar de trampo é um projeto, e como ele é um projeto, você precisa se dedicar. Então, quando eu tô falando, tipo, você tá no Brasil, você quer vir pra fora ou então trabalhar remoto, que, mano, hoje é um tesão trabalhar remoto do Brasil, manja, com euro aí a sete contos, sei lá quanto. Imagina, dá pra comprar uma ilha quase, tá ligado? Mas, tipo, mano, faz um monte de entrevista, não é tipo, ah, você quer trabalhar no Google, puta que pariu, né, o Floquinho, seja menos, vamos lá pegar, vai, vai, aplica pra geral, pra empresa geral, e vai vendo o resultado. Uma dica de ouro, antes de escolher a empresa, escolha o país, mano, porque, assim, você precisa estar confortável com o país, ainda mais que você vai vir acompanhado, tá ligado? Porque você vai trabalhar, então vai estar suave, vai estar cedo, vai estar o dia inteiro lá, com a cabeça cheia. Agora, o seu parceiro, o seu parceiro, mano, vai surtar. Então, escolhe direito um país, imagina, você vai mudar lá, sei lá. Escolhe um país com parque, né, com os parques bons e tal. Veja isso, é importante, não vai querer, sei lá, ir pra Indonésia, nesse caso. Vai dar ruim. Nesse caso específico, né? Não, mas faz todo sentido, Jefferson, porque eu conheço amigos que se separaram, inclusive divórcio, assim, por causa disso, de mudar pra fora, e aí a esposa ou o marido, né, ficava em casa, não falava bem o idioma do país, e tal, acabou desgastando, depois de um ano, terminou o relacionamento, ou então, o parceiro forçou o outro a voltar pro Brasil. Então, é uma boa questão, né? Queria acrescentar uma coisa sobre o que o Jefferson falou, essa história de não ter pegadinha e tal. Uma coisa que eu já reparei é que, às vezes, assim, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, eu acho que é uma questão relacionada a gênero, que algumas vezes, né, eu já entrevistei depois do primeiro emprego, entrevistei com um monte de empresas, depois, né, outras coisas, e uma coisa que eu notei é que muitas vezes eles fazem, às vezes eu acho que, assim, as pessoas não querem te contratar, sei lá por quê, por algum motivo que não é técnico, que não é óbvio, por isso que eu acho que é discriminação, motivos nada a ver, assim, que não dá pra entender, e daí a pessoa chega e diz, ah, a gente vai fazer mais uma entrevista técnica agora, chega na entrevista técnica, pergunta alguma coisa completamente nada a ver, tipo aquela coisa que a pessoa que trabalha com aquilo o dia inteiro tem que pesquisar no Google, uma coisa nada a ver, aí depois dizem, ah, tá, você não passou uma entrevista técnica, então até mais, isso é uma coisa que aconteceu comigo, e era uma pergunta, tipo assim, ah, era uma empresa de banco de dados, e a pergunta era, tipo, ah, no tipo tal, bem específico de banco de dados, tem uma opção bem específica de não sei o quê, que se você ativar essa opção, no caso tal, o que vai acontecer? E eu falei, eu não faço a menor ideia, mas eu posso tentar chutar, e daí, depois eles falaram, ah, tá, você não tem conhecimento técnico suficiente pra trabalhar aqui, então tchau. Assim, eu acompanhei essa equipe depois, eles contrataram outra pessoa, que era um cara, de meia idade, branco, toda aquela história, sabe, padrãozinho, e a equipe inteira afundou depois, e eu fiquei bem feliz de ver a equipe afundar, porque estão tudo pra aquele lugar, né, mas, enfim, tem essa história de que não tem tanta essa coisa do policial malvado, esse papo assim, mas, se eles querem não te contratar, porque são uns trouxas mesmo, isso acontece. E eu queria até acrescentar, eu falei pra escolher o país, mas veja a empresa, mano, veja se a empresa é internacional, tá ligado, tipo, não internacional se tem vários países, mas se a galera que trabalha lá é de vários países, veja se tem diversidade dentro da empresa, hoje com o LinkedIn, mano, cai pra dentro, vai vendo, manda mensagem, tá ligado, porque isso acontece, acontece mesmo, por quê? Aquele rolê, infelizmente hoje, determinadas pessoas são extremamente preconceituosas, e isso, infelizmente, não é coisa só de Brasil, né, que a gente acha que tudo que é ruim no Brasil, não, porque tem situações bem tensas, bem tensas mesmo assim. E às vezes você sai do Brasil com esse pensamento, né, que, ah, tudo que é ruim, tudo lá na Europa é melhor, todas as empresas, todos os trabalhos, e, cara, tem muita empresa operando aí, no mesmo molde go horse que tem aqui, entre outras coisas. Aproveitando esse assunto de inglês pra devs, e vocês já falaram um pouquinho sobre isso, muitas pessoas não se sentem confiantes pra aplicar pra vagas de fora por causa do nível de inglês delas. Vocês já falaram que tiveram algumas dificuldades aí, né, mas precisa falar um inglês super fluente pra trabalhar no dia a dia, né, pra conseguir a primeira oportunidade? Depende muito do que você vai trabalhar, por exemplo, agora no trabalho, no cargo que eu tenho hoje, eu me comunico muito com as pessoas, tanto escrita, que eu falo com a comunidade, tem internamente, reunião todo santo dia, parte do meu trabalho é ter a comunicação em dia, então, esse tipo de trabalho eu diria que exige, sim, um inglês bom pra você se comunicar melhor. Agora, pros outros trabalhos que eu tive que já são muito mais técnicos, trabalhei como desenvolvedora, trabalhei como DBA, ali, olha, nesse último trabalho que eu tive, que eu tava trabalhando com a terceira data, é um dos motivos de eu ter saído de lá porque a comunicação com o pessoal americano já era horrível, tipo, eles não estavam nem aí pra nada, sabe, não conversavam, não comunicavam, retinha conhecimento, todas essas coisas. Agora, o pessoal que a gente tinha que era alocado na Índia, pessoal, eles já eram muito mais legais, eles comunicavam muito bem, só que era muito limitado o inglês deles, muito, 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 muito mesmo, mas engenharia se entendia, então, eu diria que, aqui, pelo menos, eles não se preocupam em empregos muito mais técnicos, assim, de você falar o melhor inglês do mundo. Não mesmo, porque eu trabalhei com pessoas, assim, com níveis, assim, muito, muito, muito abaixo de conversação. Era reunião todo dia, eles mal falavam nada, quando precisava, era no e-mail mesmo, como é remoto, então, a nossa comunicação era por e-mail e mensagem ali no Teams, e pelo que eu vejo em outras empresas que são assim, aqui eles não ligam muito pra isso, não, eles ligam mais, assim, pro seu conhecimento mesmo, pela sua experiência, é o que mais conta, é o que mais pesa. Então, o inglês, assim, não, mano, não precisa ter o inglês muito refinado, tá ligado? E ainda mais se você for aplicar pra país que não é o inglês, a língua oficial, tipo, ajuda mais, porque os caras também falam inglês, tá ligado? Tirando aqui na Holanda, que os caras são ruins, viu, os caras falam inglês bem pra caramba aqui, velho. É, então, você escolher um país que você anda pela rua criança de 4 anos falando inglês melhor que a gente. É, cara, mano, eu ia antigamente pras conferências, eu chegava lá com o nós vai, nós foi, falando com os caras, e eu falava, ô, desculpa aí, tá, porque, tipo, é, português, eu quero, não, escrita não, ô, você fala dois idiomas, tá safe, eu não falo nenhum, então, o seu inglês é melhor com o meu português, aqui os caras não falam dessa não, eu falo, ô, foi mal do inglês aí, tu falou, é, tá ligado, então, tipo, não, não precisa, eu vim com o inglês bem ruim pra cá, que nem eu falei, bem ruim, meu inglês ainda é ruim, não é bom não, e é uma coisa, tipo, no Brasil eu tinha muita talk, eu fazia talk o tempo todo, ficava falando muito com a comunidade, eu crio bastante conteúdo, mas aqui eu não fiz nenhuma talk, fiz uma talk, mano, em inglês, porque eu não tô confiante, eu não quero, eu não tenho o mesmo jogo de cintura que eu tenho no Brasil, eu não sei usar as palavras da mesma forma como eu uso em português, manja, eu não consigo ter aquela, então, tipo, ainda tô me preservando, isso é um grande erro, tá ligado, eu sei, mano, é o pior burrice, mano, mas meu primeiro ano aqui foi péssimo, tá ligado, em relação à interação, por quê? Você fica com medo de errar, você fica assim, cara, vai sair cedo, vai tomar cerveja com a galera, velho, você, yes, yeah, no, você limita, e talvez você consiga desenvolver isso, depois do décimo pint, mano, você não precisa nem falar mais. Eu ia falar até isso, do ponto do Jefferson, dele não ter ido fazer toque, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu achei, eu sou muito tímida, né, então eu comecei a ter mais, ficar mais pra fentex, assim, indo em encontros mesmo, os que a gente tinha do Miriam, tinha vários aqui, onde eu moro agora, em Pittsburgh, então eu vinha direto pra cá, tem, aqui tem os eventos do Ciclpass, então todo ano tinha 3, 4 eventos, a galera vinha pra cá, é, eu comecei a falar também, comecei, sei lá, inventar uns assuntos, assim, que eu vi que o pessoal, provavelmente, ia querer conversar depois, pra poder tirar da zona de conforto, senão eu não ia deslanchar, e eu acho que isso, acho que até a Ellen pode falar também, pra ajudar isso, porque, comunicando é o que você aprende, só fazer curso não adianta muita coisa, você tem que realmente dar a cara a tapa, falar, mesmo se as pessoas não vão entender, se você não tá confiante, falar que você sabe, aqui pelo menos, eu nunca encontrei ninguém que, é, eu sei que existem pessoas assim, que são preconceituosas, tudo mais, redneck daqui, mas a maioria das pessoas, elas, se elas se sentem confortáveis com você, elas vão te ajudar, elas vão falar, olha, eu acho que você quis dizer essa palavra, né, é assim que se pronuncia, e eu aprendi meu inglês assim, eu não fiz curso, aprendi tudo, o pessoal me explicando, falando, eu perguntava, como que fala o nome disso daqui, aí o pessoal falava, ah, mouse, e é isso. A parte profissional, eu acho que assim, primeiro depende o que você vai fazer, né, se você tá numa posição de liderança, onde você tem que se comunicar, claramente, com 20 pessoas, que tem habilidades de inglês diferentes, que tem pensamentos diferentes, que tem backgrounds diferentes, você tem que fazer isso, se lascou, você tem que falar fluente, tipo assim, a gramática pode estar errada, o sotaque pode ser forte, mas, você tem que ser aquela pessoa, que você consegue falar qualquer coisa, que você quiser, com fluência, sem parar pra pensar, né, então, isso é complicado. Acho que faz muito sentido isso, porque muita gente confunde, achar que o fluente é o cara que fala igual nativo, o fluente é o cara que ele fala com fluidez, que ele consegue desenvolver uma ideia com erros, às vezes, mas que passe a mensagem, com sotaque, não tem problema, né? O sotaque não interessa, a gramática não interessa, o que interessa é que você consegue articular as ideias bem claramente, comunicar essas ideias com fluência, sem estar lá parando pra pensar, e pô, não sei o que, tipo assim, fala tudo errado, mas fala, sabe? Pra posições de liderança, tipo, management, qualquer coisa assim, você vai precisar dessa fluência, pode falar tudo errado, mas tem que falar, sai falando, sabe? Fala pra fora, não pode falar com intimidez. Pra se comunicar, se você não tá numa posição de liderança, se você tá numa posição de, um contribuidor individual, aí é mais como o Jefferson e a Vani estão falando. Uma coisa que tem que prestar atenção também, é, por exemplo, se você arrumou emprego na Alemanha, pra trabalhar numa empresa alemã, você vai falar alemão, isso que a Vani tá falando, que os americanos, eles, em geral, né, em empresas de tecnologia e tal, que é uma coisa, geralmente, mais de esquerda, não é os rednecks e tal, é, o pessoal ajuda e tal, isso é legal. Na Alemanha, são chatos, o povo é muito preconceituoso, tipo assim, o alemão não gosta de estrangeiro, eles não gostam mesmo. Você vai numa loja, e os falam alemão, mais ou menos, eles te mandam pra casa. Literalmente, já aconteceu comigo, de gente dizer, não, eu não vou te ajudar, vai pra casa, em alemão, porque o meu alemão era ruim. Então, você tem que saber em que o buraco você tá se enfiando. Isso nunca aconteceu comigo no trabalho, porque o meu trabalho não era com alemães. do que a pessoa que trabalha no trécula do governo, mas é uma coisa que você tem que prestar atenção. Então, as culturas são diferentes, e tem isso, mas aí, é o que a Vani e o Jefferson falaram, você não precisa ter o inglês foda, você só tem que conseguir se virar, pra posições mais individuais, que você não tem que estar em reunião falando todo dia, o dia inteiro. Uma coisa que eu queria falar, que eu acho interessante, é que muita gente, e eu já fiz esse erro, eu sei lá como é que eu aprendi inglês, eu aprendi meio que de graça, e quando eu tô tentando aprender outras línguas, eu noto que tem coisas que eu faço que são claramente erradas, e não funcionam, e tem coisas que funcionam. E uma coisa até que, olhando pra trás, eu descobri que foi uma das coisas que mais me ajudou a aprender inglês, é o seguinte, quando eu tinha acho que 11 anos, eu mudei pro, meu pai se mudou pra uma cidade bem pequenininha, fim do mundo no Brasil, não tinha amigo nenhum lá, eu tinha o sotaque da capital, que todo mundo no exterior detestava, então ninguém queria falar comigo, não tinha dinheiro, não tinha nada pra fazer. Aí eu tinha um filme, que era aquele filme Hackers, de 95, e eu assistia aquele filme 850 vezes, eu sabia todas as palavras que eles iam falar, tinha legenda, e eu sabia tudo o que significava. Então assim, eu sabia os sons, eu sabia o significado, meu cérebro deu um jeito lá. Foi exatamente assim que eu aprendi, assistindo filme legendado em inglês, com a legenda em inglês, ou às vezes com português, pra tentar entender, dicionário do lado, tentando aprender palavras novas, traduzindo letras de música também, tudo isso é de graça, é coisa que você aprende se divertindo. Inclusive esse filme é maravilhoso, eu amo esse filme. E eu acho que uma coisa importante também é a repetição, porque se você vê, tipo assim, você tá assistindo Friends, né, por exemplo, você vê a temporada inteira, o negócio passou e você meio que absorveu alguma coisa, e o resto não. Se você pegar um episódio e assistir ele dez vezes, você já vai saber o que as coisas significam, você vai lembrar o som das palavras, eu acho que ajuda mais, repetição em uma coisa, até certo ponto, né, do que ver um milhão de coisas e você perde muita coisa que tá acontecendo. E agora, a parte inútil do que eu vou falar aqui, mais engraçada, esse aqui é um DVD de um Blu-ray do Hackers em alemão, dublado em alemão, com legenda em alemão. Então, eu tô tentando aplicar a mesma técnica que eu usei na cagada pro inglês, agora eu vou fazer pra aprender alemão. Eu tô sentindo que o pé alemão tá melhorando, mas eu acho que eu ainda tenho que assistir mais umas dez vezes até dar um resultado bom. Deixa eu só introduzir um ponto contraditório, talvez, do que a Ellen falou. Não é bem contraditório a experiência dela e tudo mais, mas a minha experiência, eu trabalhei também na Alemanha, no sul da Alemanha, que é um lugar que dizem que eles são mais chatos do que em Berlim e tudo mais, mais tradicionalistas, separatistas, inclusive, na Baviera, mas a minha experiência foi totalmente diferente. Os alemães que eu conheci lá, tinha a galera de TI, tinha a galera de marketing digital, que era com quem eu tava trabalhando na época. Eles foram sempre muito simpáticos, muito legais, me ajudavam, a gente falava geralmente em inglês no trabalho, o trabalho em si era em inglês, mas a gente saia de balada, ia pra festa, eles sabiam que eu tava aprendendo alemão, eles me incentivavam, falavam, vem cá Fabrício, vamos falar em alemão nesse grupinho, nessa rodinha aqui. O segredo é que a parte da Alemanha que era soviética, o povo é muito ranzinza. Então, eu acho que essa é a diferença, que você provavelmente tava na parte capitalista da Alemanha. Baviera é capitalista. E aqui, é a parte soviética da Alemanha, onde todo mundo, aquela coisa de tomar vodka e ficar pensando na morte da Bezerra o dia inteiro, é mais aquela vibe assim. Então, o meu ponto é basicamente pra dizer, não se assuste tanto, chega lá, vai na boa, não é que todos os caras vão ser pau no cu com você, alguns vão ser legais, alguns podem ser pau no cu, você exclui os pau no cu e fica com os legais, tudo certo. Exato. E uma coisa também que tem que ter muita clareza, quando tá vindo pra cá, principalmente a gente de tecnologia, cara, a gente não tá vindo de coitadinho, tá ligado? Então, aqui na Holanda, a gente tem benefício até do governo, o governo que tira 30% de volta lá do imposto, justamente pra incentivar o pessoal de tecnologia a vir pra cá. Então, mano, eu sou formidado, assim, tipo, mano, eu falo, eu pago imposto, cara, é mó caro imposto, eu pago imposto. Seu governo me trouxe pra cá, tá ligado? Tipo, ele prefere que eu fique ali de coitadinho. Uma vez, conversando, eu tenho vários amigos, tipo, franceses, né, isso que vocês estão conversando é muito engraçado, porque eu conheço franceses de Paris e franceses de Marseille, por exemplo. São totalmente diferentes, tá ligado? E eles sabem disso, e eles nem se gostam muito, assim, não, manja? Mas conversando uma vez, ele pegando, e falando assim, ah, o problema do imigrante é porque acaba trazendo violência, né? Eu falei, mano, como assim violência? Daí ele pegou e falou, não, é porque violência, negócio de assaltar celular, roubar celular, antigamente, não tinha esse problema. Eu falei, amigão, vou te explicar o seguinte, se você botar um pouquinho na história, vocês foram lá, mano, vocês matavam, tipo, dezenas de pessoas, estupravam as minas tudo, tá ligado? Roubaram tudo, mano, deram um espelho, levaram ouro. E, mano, quem que é violento? Olha isso, mano. Hoje vocês são bonzinhos, né? Hoje vocês são, ah, primeiro mundo, ah, somos educados. Essa questão aí da xenofobia, né? Essa galera que às vezes fala, ah, estão roubando nossos empregos, né? Tem até uma, eu não lembro aonde que eu li isso, mas, pô, se uma pessoa que não fala a sua língua, que não tem contatos, que não conhece ninguém, tá conseguindo seu emprego, será que a culpa realmente é dessa pessoa? O final que eu conheci era diferente, Gabs, era, é porque você é um merda, mas vamos ficar com o seu. Lembra do começo da história que eu falei que eu vim pra cá em 2015 pra fazer uma coisa seletiva? Era pra Amazon, era a última etapa da Amazon. E o que que acontece? Eu levei uma copada, tá ligado? Quase uma escarrada. Em Dublin, é muito forte os knakers, né? Que é uma galera que, tipo, não gosta de estrangeiro em ponto. Tipo, não gosta, tipo, é o estrangeiro e não é a gente de tecnologia, é o estudante que tá trabalhando na cafeteria, daí rouba o emprego deles, eles falam. E, mano, eles são indelicados ao ponto de, tipo, eu levei uma copada de Starbucks do outro lado da rua, assim, tá ligado? E eu conversando com os brasileiros no bar, os caras falam, não, mano, releve tudo o que eles falam. Maluco? Se um maluco me acerta um copo desse daí, eu relevar, mano. Pra desgrudar desse maluco, vai precisar de gente, hein? Daí, tipo, essas coisas foram, tipo, tirando a vibe de querer mudar pra lá, manja? Porque eu falei, mano, eu não vou querer que minhas filhas, meu filho vai andar um rolê aí, pode tomar uma copada, não tem o menor risco. O holandês, mano, ele é de buenas até demais, assim. Porque os estrangeiros tomaram isso daqui, tá ligado? Aqui, meramente, fala o Dutch, é como... Mas o inglês é geral. Eu fiquei sabendo casos, a Ellen pode me confirmar, a Vânia é mais tranquila, né? Porque é o inglês mesmo, mas o da Ellen, pra ir no governo, se você não fala alemão, você tá enroscado, você tá enralado de tudo que é jeito. Aqui, Fih... Tem parte do governo em que o que a lei diz é o seguinte, os funcionários do governo, eles não fazem um processo de qualificação pra dizer que a pessoa consegue se comunicar extremamente fluentemente em inglês. Eles são proibidos de falar em inglês. A justificativa é porque vai que a pessoa fala em inglês, mas ela te diz uma coisa que não é exatamente o que deveria ser. Mas, enfim, eles usam essa justificativa pra justificar que, basicamente, a pessoa trabalha no governo, ela fala inglês fluente, ela tá proibida de falar inglês no trabalho. A lei diz que eles não podem te ajudar. Então, até um truque legal, se alguém tá ouvindo aqui, tá na Alemanha, e se lascou nessa história, você chega no governo, a pessoa vai falar contigo em alemão. Fala com ela em inglês. Você fica falando em inglês, ela fica falando em alemão. Às vezes, isso funciona. Se a pessoa é simpática, isso funciona. Porque ela não pode falar em inglês, mas se ela entende e é uma pessoa simpática, ela te ajuda. Nossa, que pessoa simpática se encontrou no governo, no prédio do governo da Alemanha. Cara, é imigrante. Alemanha é assim, você chega em qualquer lugar, a pessoa tem afeição mais asiática, ou mais árabe, ou mais escura, qualquer coisa. A pessoa não tem cara de alemão, ela vai ser legal contigo e vai te ajudar. Mano, imigração dos Estados Unidos. Você vai na imigração dos Estados Unidos lá, tipo, é tudo latino. Ela tá mó brava, a mulher vai, caralho, que não sei o quê. Aí você fala pra ela que tem o sotaque já meio de brasileira. Não, pode não ver aqui, ó, entra, abre o negocinho, é diferente. Isso é bem real, acontece comigo mesmo, porque eu, tipo, mó branquela chegar lá, tipo, em Atlanta, que era assim também, sendo grossa com todo mundo. Aí ouve o sotaque, não, sweetie, come on, come here. Aí passa aqui na frente. Eu queria aproveitar esse assunto, né, pra perguntar se vocês já sofreram isso, né, de racismo, xenofobia, qualquer coisa desse tipo, porque na minha experiência, né, morando fora, acho que eu fui muito, muito sortudo, porque eu nunca tive absolutamente nada disso, nem na Alemanha, nem aqui na Espanha, viajando, mais de 30 países que eu já viajei também. Teve uma única vez que eu tava com um grupo de amigos, eram três brasileiros, eram os três moreninhos, e um polaco, né, um polonês lá na Polônia, na Krakow, se não me engano. Três da manhã, quatro da manhã, saindo da balada, todo mundo bebaço, veio um grupo de poloneses perguntando pra gente em polonês. Where are you from? Where are you from? Não, eles perguntaram em polonês, né, que é skonjestas. Eu tava começando a aprender polonês, eu não falava, não entendi o que ele falou, assim, o polonês tava dentro do atendimento ali, da lojinha, eles vieram meio que pra cima, assim, tipo, que porra é essa, né? Provavelmente achando que a gente era árabe, que tava lá pra fazer alguma coisa, e aí veio esse nosso amigo polonês de dentro da loja, ele viu que tava rolando algo, ele falou, falou alguma coisa em polonês, aí depois ele explicou pra gente, não, eu falei pra eles que vocês são brasileiros e tudo mais, e eles falaram, ah, não, brasileiro era tranquilo. Então, era uma coisa mais de, vamos ver, racismo, assim, né, xenofobia misturado com racismo, mas porque eles acharam que a gente era árabe ou alguma coisa desse tipo. Mas, agora, de fora isso, em países que eu morei, que são a Alemanha, a Espanha e a Itália também, eu morei um tempo, zero, absolutamente zero, mas eu quero saber de vocês. A minha história é um pouquinho diferente. Então, já rolou um monte de coisa, né, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, eu acho que, assim, eu tive razões pra sair do Brasil, eu sinto mais segurança aqui pra mim, tem a questão de, né, de ser trans e tal, que aqui o pessoal nem enxerga, basicamente não existe, então pra mim isso é muito importante, mas a questão da xenofobia, forte, assim, eu sinto. Como eu falei antes, já teve vez de eu ir no negócio do governo, que eu precisava fazer não sei o que, e, né, tipo, eu apontava pro papelzinho e falava alguma coisa em inglês, tentava explicar o que que era, e a pessoa literalmente, get to hauser, vai embora, tipo, não vou te ajudar. Já teve vez de eu estar na estação de trem, aí o trem foi cancelado, e tinha que trocar a passagem pra outra, e eu ia lá no lugar, e o guicheiro era, tipo, cinco alemães de 70 anos de idade, que não estavam nem aí, e tentando pedir ajuda, e tentando, né, falando alemão mais ou menos, eles, tipo, nem dando bola, e eu acabei achando uma pessoa fora, depois ali, que era uma turista, era uma visitante de outra região da Alemanha, mas ela falava inglês, e ela provavelmente era da região onde você morou, Fabrício, era uma pessoa mais simpática, e daí ela me ajudou, me explicou tudo certinho. A coisa mais grave pra mim, foi, teve um dia que, eu não lembro o que que eu me machuquei, mas eu achei que eu tinha quebrado, acho que meu punho, uma coisa assim, que eu tava treinando Krav Maga, e daí dei uma batida forte, depois enxou, ao longo dos próximos dias, eu fui pro hospital, a gente escolheu um hospital numa região um pouco mais rica, porque a gente pensou, ah, o hospital lá vai ser melhor, mas aí chegou lá, e era uma cambada de racista, eu fui tentar explicar o problema pra enfermeira, eu perguntei, ah, do you speak English? E daí ela já, ela já veio com uma atitude toda, tipo, ah, vai se fuder, aí eu perguntei em alemão, né, ah, você pode falar alemão um pouco mais devagar? E ela, tipo, riu da minha cara, aí quando chegou o médico depois, basicamente a mesma coisa, e ele perguntando, ah, quanto tempo tu mora aqui? Eu falei, sei lá, dois anos, aí, ah, mas tipo, ele falando em alemão, ah, dois anos, você não fala alemão, e não sei o que, a questão mais foda, que depois veio gente me falar, mas por que tu não foi no hospital com uma pessoa que fala alemão? Eu falei, eu fui no hospital com uma pessoa que fala alemão, mas por causa de corona, eles falaram, não, só pode entrar uma pessoa, então a minha pessoa que fala alemão, que foi comigo, que é alemão, eles mandam a pessoa ficar na rua, aí deixam eu entrar, dão risada na minha cara, eu peguei o telefone, liguei pra essa pessoa, o médico não queria falar com a pessoa no telefone, aí, enchei no saco, aí o médico falou com a pessoa no telefone, e o que o médico falou foi, tipo, ah, isso aí, não, não tem o que fazer, toma um analgésico e espera, tipo assim, vem, tipo, sai daqui, não deixa meu saco. Foi horrível sair do hospital chorando, pensando, puta que pariu, que eu tô fazendo essa bosta de país, e foi aí que eu resolvi, quer saber, eu vou aprender alemão, eu vou falar alemão fluente, e eu vou xingar tanto esse povo em alemão no futuro, eu vou chegar no hospital, eu vou chegar falando inglês, o pessoal vier me xingar, eu vou dizer, olha aqui, eu pago mais imposto do que a tua família inteira, vai tomar no teu cu, deixa de ser racista, e o meu objetivo de vida é chegar no hospital e fazer isso, e xingar a pessoa em alemão mesmo, e botar a pessoa no chão, e dar a se fuder, esse é o meu objetivo de vida, de aprender a língua alemã. E digo mais, quando eu tiver cidadania nessa merda desse país aqui, eu vou entrar na política, e eu vou xingar a racista, e vou mandar tomar no cu profissionalmente. Eu vou pra aí só pra votar em você. E pra dar um final feliz na história, o que aconteceu depois foi, a gente foi na farmácia comprar um, aqueles cremes, né, pra desinchar e tal, e a pessoa que me atendeu na farmácia, eu não sei se ela era da Vietnam, da China, mas ela tinha infeições asiáticas, eu não sei de que país que ela era, mas ela explicou assim, a pessoa que trabalhava no caixa da farmácia, era assim, o médico dos sonhos que eu queria ter encontrado no hospital. Ela falou, a guria sabia tudo, ela devia ser estudante de medicina, alguma coisa assim, e explicou tudo, falou tudo, explicou todos os remédios, o que tem que fazer, como é que trata, quantos dias leva, como é que troca o negocinho, assim, por isso que eu digo, as melhores pessoas pra te ajudar na Alemanha são os não alemães, e eu tenho amigos alemães, e muitas pessoas alemães queridas, mas assim, a minha opinião é, ó, alemão vão tudo se fuder, tô pagando a aposentadoria dos teus pais, vai tomar no teu cu, sabe? E vocês, galera, Jefferson, Venni, vocês viveram alguma coisa assim? Não, mano, foi assim, mais tranquilo. Na Alemanha, tem um amigo meu, que morou na Alemanha, agora mora aqui, Leandro, mano, ele conta, tipo, essas histórias assim, tipo, empurraram ele no trilho do trem, mano. Eu falava que os junkies chegavam do lado dele, ficavam assim, ó, imigrante, filho da puta, não sei o que, ficavam falando baixinho em alemão, até que ele pegou e começou a aprender essas palavras, assim, e começou a falar, filho da puta, tô te entendendo, que você tá falando, que não sei o que, é o tempo todo. Uma coisa que a Ale falou, é muito verdade, em relação ao, pelo menos a minha experiência, a imigrante, tipo, hoje mesmo, eu fui buscar um pacote, né, que vieram entregar ontem em casa, eu não tava, eu tive que buscar lá no centro, lá do Pochanel, lá do Correio aqui e tal. Mano, o Marroca era um iraniano, maluco, maluco, tipo, era meu brother, tá ligado? Me atendeu assim, tipo, sensacional, assim, muito foda. E quando ele vê que você também é, tipo, do Brasil, uma coisa, a galera curte, hein, mano, brasileiro. Pra caramba. É, já quer emendar, já é tocando, agora em momentos de Covid, é só no toquinho assim, se fosse, é quase que um abraço, não é já? Mas nunca tive, o máximo assim foi, de tipo, escutar de chefe, falar, mas é que você, talvez, venha do Brasil, então você pode ficar mais doente, sabe? Tipo, falando, porra é essa, filha da puta. Tomou até mais vacina, lá é um hábito tomar vacina, inclusive, né, tipo, mas nunca tive problema, o holandês é muito de boa, em relação a isso, tá ligado? Nunca tive assim, nenhum problema, evidente, se você tá negociando, conversando com ele, sobre dinheiro, ou seja, você tá dando dinheiro pra ele, de alguma forma, maluco, eles são super elegantes, se não, são secos, né, porque eles são conhecidos, por ser bem secos, então, pô, tá legal esse cabelo? Não, tá horrível, né, tipo, é isso que ele vai falar, eles não vão falar, não, tipo, não, tipo, não, isso é por experiência própria, ou você tá dando um exemplo aleatório? Não, é totalmente um amigo meu, que teve essas ideias de pintar cabelo, tá ligado? E apareceu numa daily com cabelo assim, azul, tá ligado? Na verdade, foi por conta de uma live que pintou o cabelo, mas eu falo pra todo mundo, o que aconteceu? Perdi uma aposta com meus filhos, tá ligado? É isso que eu falo pra todo mundo. Da minha parte, eu tive pouquíssimas experiências, assim, chatas, normalmente a galera que gosta pra caramba, eu acabo sendo atração da festa, porque o pessoal ama o sotaque, fala que é a coisa mais fofa do mundo, que a minha energia é diferente do pessoal, então, normalmente as pessoas gostam muito de mim. em casa disso, que eu sou americana, é muito seco também, assim, depende, né? Mas, teve duas situações só, uma foi com um ex-namorado que eu tive, que era um relacionamento muito abusivo, quando eu terminei, ele não aceitou, e aí ele começou a, tipo, usar o termo progredativo, sabe, falar bastante coisa de xenofóbica, e etc. Essa foi a primeira experiência que eu tive com isso. Aí, a segunda foi no último emprego que eu tive, eu trabalhava pra um banco aqui, eu tava trabalhando com o DBA até a data, e aí eu tava trabalhando com uma sênior, que ela tinha, sei lá, 60 anos, uma cabeça diferente e tudo mais, e ela era completamente, assim, arrogante com todo mundo, eu trabalhava, a maioria da galera da minha equipe era tudo da Índia, né? E ela era super arrogante, falava que não era fácil de se compartilhar o conhecimento com as pessoas, que as pessoas tinham que conquistar a confiança dela, às vezes ela me ligava do nada, assim, do nada, pra encher o saco, primeiro pra falar mal das pessoas, principalmente o pessoal da Índia, falava muito mal deles, e eu ficava assim, tipo, cara, alguém tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, essa mulher tá perdendo o juízo, uma meeting que a gente teve, na nossa equipe, com um cara novo, ela, tipo, ela tecnicamente humilhou o cara, o cara também é da Índia, era um sênior novo que a gente tinha contratado, o cara não ficou nem uma semana, saiu fora, na minha última semana, que eu tava, assim, cansada, porque ela ficava me corrigindo de uma maneira de arrogante, mesmo, eu lembro que teve uma palavra que eu tava, tipo assim, presa, assim, eu não conseguia falar corretamente a palavra, acho que era command, ela tava, tipo, te jogando os negócios na mesa, ela falou, não é assim que se pronuncia, é dessa maneira, ninguém vai conseguir te entender, essa foi a segunda pessoa que eu passei por isso, mas ela não era só comigo, era com outras pessoas também, que ela fazia isso, então o problema era a pessoa em si, então eu não tenho muita experiência com isso, porque sou branca, o pessoal acha que eu sou da Polônia, já fico falando três vezes, por causa que eu ouviu falando português, e eu falo, você é da Polônia, eu falo, como assim, português não tem nada a ver com polonês? Mas é, normalmente é, o pessoal me trata bem, o pessoal gosta de falar comigo, alto astral, me respeita, pelo menos, eu tive a sorte, principalmente por estar num lugar que é estritamente conservador, que é a região que eu tô, então eu tive, né, o privilégio de não sofrer esse tempo, tanto. Hoje foi um episódio um pouco mais longo que os nossos episódios eram, normalmente, lá no Carreiras Sem Fronteiras, né, Gabs? Mas, eu espero que vocês gostem, o papo foi bem legal, acho que deu pra aprender bastante coisa, né, pra bater um papo, e claro, se você tiver comentário, escreve aí embaixo, manda pra gente, a gente pode responder num próximo episódio, quem sabe, dê sugestões de episódios também pro futuro, coisas que te interessam, que a gente possa falar aqui, ou pessoas que vocês querem recomendar, pra gente bater um papo aqui também, que trabalham fora do país, que tem essa experiência, né, de um Dev Sem Fronteiras, é só mandar pra gente aí, né, Gabs? Isso aí, Fabrício, toda quarta-feira, então, a gente tem um compromisso com vocês, Dev Sem Fronteiras, aí, na sua timeline, do seu agregador de podcast favorito, e a gente vai ter essas conversas aqui, nesse formato roda de conversa, e teremos entrevistas com pessoas também, pra falar bastante sobre o trabalho delas, o que elas fazem no dia a dia, e focar mais a parte profissional mesmo, pra quem quiser sair fora do país, então, se você quiser, um dia, quem sabe, sair fora do Brasil, trabalhar como deve fora, não precisa nem perguntar pra gente como, né, Fabrício? isso, a gente vai falar, a gente vai perguntar pras pessoas. Ai, galera, claro, a gente quer também que vocês, deem o seu jabá aí, né, então, o que vocês fazem, onde encontrar vocês? Eu, você pode encontrar aí no Twitter, no Instagram, no YouTube, é tudo Wonder Vani, é com Vani com W, W-A-N-N-Y, ou só jogar Vani no Twitter, na bolha, que vocês me acham lá, tem aí o podcast também, tô esperando o senhor Jefferson ir lá, trocar ideia, o Gabs já foi também, quero muito convidar você também, ali pra trocar uma ideia, porque você é maravilhosa, e é isso, obrigadão por ter convidado aí, pra participar. Mano, se vocês quiserem colar, aprender um pouquinho de Linux, de DevOps, de Kubernetes, de Docker, cola lá no Linux Chips, tá ligado? youtube.com.br Linux Chips, twitch.tv.br Linux Chips, e, mano, se você quer me odiar, cola, me segue lá no Twitter. Quem tá afim de trolling e shitposting, pode me seguir no Twitter, arroba Ellen Corbis, provavelmente tá escrito em algum lugar aí na sua tela. Puxar um pouquinho do jabá, se você, sua empresa, sua equipe, tá escrevendo código, rodando no Kubernetes, você tá de saco cheio de codar esse negócio completo pra caramba, queria só escrever código, salvar e o Kubernetes que se vire, vai lá em tilt.dev, que é a parada que eu ando fazendo no trabalho, e vê o que você acha. Ah, e mais uma coisa, se você tá aprendendo Go, tem um curso completo de Go no YouTube, de graça, só ir lá assistir, vai lá em aprendagol.com, ele redireciona pra playlist no YouTube, e tem, pô, sei lá, acho que 25 horas de curso, uma coisa assim, você vai aprender tudo de Go lá. Caramba, 25 horas de curso, muito bom, todos os links estão na descrição aí do episódio, e a gente se vê na próxima quarta-feira, né Fabrício? Até mais galera, tchau, tchau. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso piloto aí, do podcast Deve Sem Fronteiras, talvez você vai sentir saudades um pouco, né, do Carreira Sem Fronteiras, a gente passou muito tempo juntos, eu, o Gabs e todos vocês, mas a gente vai continuar aqui, só que entrevistando pessoas, né, desse mundo de TI. Mas bom, muito obrigado, claro, pela sua audiência, e agora vai ser mais importante do que nunca, você recomendar pros seus amigos, dá cinco estrelas lá no nosso podcast, no iTunes, né, pra comunidade crescer cada vez mais, mais gente conhecer, nosso podcast aqui, o Deve Sem Fronteiras. E claro, como eu sempre dizia antes, não deixe de conhecer a Luralíngua, pra você forçar o seu inglês e o seu espanhol, e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional, algo que todo mundo destacou muito bem aqui, durante o episódio, né, da importância do inglês, e também o curso inglês pra Deve, que a gente vai tá lançando semana que vem, claro, se você tá ouvindo isso, na semana do lançamento, né, mas ali na semana do dia 20 de setembro de 2021. É mais um curso que vai tá dentro da plataforma da Luralíngua, mas focado em você, que já fala um inglês ali mais ou menos, um pra intermediário, intermediário, avançado, mas quer melhorar, focado na área de Deve, na área de TI em geral, né, então tem aula pra Data Science, pra quem trabalha como DBA, e claro, tem aula pra quem trabalha como desenvolvedor, simplesmente, de front-end, back-end, também simulações de reunião, simulações de entrevista, de diversos temas, então, eu acho que vai ajudar bastante, você que quer se acostumar, com esse inglês mais técnico, esse inglês mais profissional, do mercado de TI, claro, sempre com a transcrição completa, com a tradução, notas gramaticais, coisa pra você entender, o que a pessoa tá falando ali, e também, como eu expliquei, variando os sotaques, então vai ter americano, canadense, britânico, indiano, alemão, polonês, vai ter um pouquinho de tudo, e só lembrando, que o 20 do Deve Sem Fronteiras, também tem 10% de desconto, em todos os planos, então vai lá, em aluralíngua.com.br, barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras, e comece a estudar com a gente, hoje mesmo, além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos, de tecnologia, nas áreas de programação, que vai ter todas essas tecnologias aí, que o pessoal mencionou durante o episódio, então tem curso da área de Linux, DevOps, da área de DBA, da área de Go também, também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês, ou em espanhol, pra mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso pra você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira, com uma nova aventura. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia. Radiofobia Podcast e Multimídia.